Música Consumidores que utilizam os serviços da CE vão sofrer um aumento nas tarifas de energia. O índice médio de 7,35% foi aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica nesta terça-feira. De acordo com a concessionária, havia previsão contratual para o reajuste tarifário relativo aos 12 meses que se passaram em relação ao último reajuste. O índice médio de 7,35% autorizado pela ANEL na manhã de hoje, ele reflete para os consumidores de baixa tensão onde estão os residenciais, uma percepção de 8,32%, ao passo que os consumidores de alta tensão terão o índice de 5,24% no reajuste. Isso é basicamente, no nosso reajuste tarifário, a atualização dos valores relativos ao custo da geração de energia, da transmissão de energia, distribuição e encargos setoriais. Essa é a composição básica. O reajuste tarifário não é uma surpresa para os consumidores e nem para as distribuidoras porque é algo previsto no nosso contrato de concessão. Anualmente, a CE, todo dia 22 de novembro, tem um processo tarifário, seja um reajuste, seja uma revisão tarifária. Em 2017, o índice de reajuste havia sido de 30,62%. Com o novo aumento na tarifa de energia elétrica, 1,7 milhão de pessoas devem ser afetadas. Nós temos as classes de consumo, especialmente a grande parte, são clientes residenciais, com uma área significativa de consumidores rurais e um forte incremento na questão industrial, que é onde nós temos um faturamento maior, mas basicamente são os clientes residenciais a maioria dos nossos clientes. O reajuste passa a vigorar a partir do dia 22 de novembro. Foi entregue hoje pela Prefeitura de Porto Alegre a obra da faixa reversível da Avenida Coronel Marcos, na Zona Sul. Pela manhã, duas faixas podem ser usadas para fazer o deslocamento no sentido centro. No fim do dia, a faixa extra está disponível para os motoristas que vão em direção à Zona Sul. Esse é o primeiro projeto desenvolvido a partir de doações feitas pela ferramenta ConstruPoa, disponível no aplicativo Eu Faço Poa.